Olá meus queridos tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal fofocando de tudo Marília agora foi conversar com Tina Ela disse que não gostou, que Tina não se referiu a ela pelo nome e sim como aquela maquiadora Tina pediu desculpa e disse que respeita a profissão dela E aí pessoal o que vocês acharam? Marília está querendo procurar briga com todo mundo Do quarto, isso mesmo, o primeiro foi Fred e agora foi Tina E aí deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que ele venha com mais vídeos Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo E aí gente o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!